Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo estarei mostrando como fazer enxertia em pé de acerola. Inclusive no canal nós já temos um vídeo onde eu mostro como fazer essa enxertia. Mas neste vídeo estarei mostrando novas informações e dicas que vão garantir quase 100% de pegamento dos enxertos. Então acompanhe este vídeo e veja todas as informações. E desde já eu te convido a se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais vídeos como este. E agora vamos ao vídeo. Olha pessoal esse aqui é o enxerto de acerola que foi feito. Você observa como já está bem pegado. Essa aqui é o enxerto, essa parte de cima e essa parte de baixo é o porto enxerto. Eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo para que você consiga ter bons resultados em suas enxertias de acerola. Olha pessoal aqui nós já temos o pé de acerola que vamos fazer a enxertia nele. É uma multa de acerola que foi obtida a partir da semente. Aí quando você for escolher o pé de acerola para fazer a enxertia é importante que a espessura dele esteja mais ou menos da espessura de um lápis. Tá certo? Como este aqui que eu estou mostrando a vocês. Aí o segundo passo agora após você escolher a muda é você está escolhendo um galho de um pé de acerola que você tem aí e que o pé de acerola já esteja produzindo. É muito importante você escolher um galho de um pé de acerola que já esteja produzindo. Você escolhe do melhor pé de acerola que você tem aquele que produz acerola com mais qualidade. É desse pé de acerola que você deve escolher o galho para fazer a enxertia. Certo? É importante também que o pé de acerola esteja bem saudável. Caso esse pé de acerola esteja sendo atacado por alguma praga possivelmente seu enxerto não irá pegar. Aí para fazer essa enxertia é muito simples olha. Veja como é que você vai fazer agora. Aí aqui só você está cortando uma parte dessa muda de acerola onde você vai fazer o enxerto. Veja aqui que foi feito um corte olha. Essa altura aqui mais ou menos de 10 a 15 centímetros. você pode estar cortando. Aí o próximo passo agora é você fazer uma fenda bem no meio aqui olha. Você faz uma fenda bem nesse meio aqui olha. Quando você fez o corte. Dessa forma que eu estou mostrando aqui olha. Aí feito a fenda olha. Dessa forma que eu fiz. Aí faz uma fenda de mais ou menos dois centímetros. É importante que você esterilize o material antes de fazer a enxertia certo. É muito importante que você esterilize a faca que você vai utilizar na enxertia. Aí o próximo passo agora é com relação ao galho olha. É importante que o galho da enxertia tenha a mesma espessura desse porta enxerto aqui olha. É importante ter a mesma espessura. Isso é fundamental para o bom pegamento do seu enxerto. feito isso. Feito isso você vai cortar o galho de um tamanho médio de 10 a 15 centímetros. feito isso. Você tira todas as folhas. Aí aqui você vai fazer uma cunha. Dessa forma que eu vou mostrar a vocês agora. Olha já foi feita a cunha. Tá vendo como ela fica. Feito a cunha. O próximo passo é que está colocando aqui nessa fenda olha. É importante localizar bem para que a casca do porta enxerto se una bem com a casca do enxerto. Essa parte de cima, a casca dessa parte de cima que você colocou deve ficar bem alinhada com essa parte de baixo aqui olha. Olha se você não conseguir alinhar dos dois lados. Se você não conseguir alinhar desse lado e do outro lado você tenta alinhar pelo menos de um lado. Isso vai garantir que você tenha mais sucesso no seu enxerto certo. Aí o próximo passo agora é estar colocando a fita de enxerto nesse enxerto. Observe como ficou aqui dos lados também olha. Se ficar passando um pouquinho não tem problema. O maior cuidado que você deve ter é com as cascas que devem estar bem unidas de um lado e do outro. Aí agora se você colocar a fita de enxerto, essa fita de enxerto você pode fazer de saquinho plástico olha. Como eu fiz aqui. Aí é só amarrar bem olha. Dessa forma fixando bem. Aí você amarra bem olha. Para ficar bem fixo. Como eu fiz agora. Veja que ficou bem fixo. O próximo passo agora é estar colocando aqui um saquinho que vai servir como estufa. Aí agora você está colocando esse saquinho olha. Onde foi feito a enxertia. Dessa forma aqui. Aí você tira todo o ar que tem dentro do saquinho. Só é amarrar aqui embaixo agora. Amarra bem abaixo de onde foi feito o corte de enxertia. Aí você deixa em um local onde pega apenas um pouco de sol no período da manhã. Certo? Não deixa em um local onde fica recebendo uma grande quantidade de luz solar não. Deixe em um local onde pega apenas um pouco de sol no período da manhã. É importante também que esse local tenha bastante claridade. Certo? Seguindo essas dicas com certeza você terá mais sucesso na enxertia de acerola. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima. Tchau.